Manhã de terça-feira, DP Local de Coruatá, viemos saber aqui os registros feitos nas últimas 24 horas aqui na cidade. E nesta manhã, a polícia cumpriu o mandado de prisão contra um homem identificado como Marcos Aurélio Teixeira, vindo de 37 anos, mais conhecido como Marcos, ali do bairro da União. O cumprimento de mandado foi por agressão. Segundo informações do detido, ele agrediu um homem identificado como Raposão. Mas ele disse, em entrevista à nossa equipe, que bateu porque estava se defendendo. Apareceu esse cidadão Raposão lá do bairro Novo. Apareceu bonzinho, com facão lá. Apareceu bom. Quando é do meio para o fim, ele começou a beber, aí começou a se simpatizar por lá. Aí depois ele se alterou em cima de mim. Aí foi o termo de eu ter minha vítima defesa dentro do meu próprio local. E no teu caso aqui, no teu caso, o cara foi te agredir dentro da tua casa? Na própria residência. Aí você reagiu com ele? Reagi. Bateu nele de quê? Só de mão. Só na pancada? Só na pancada. Ajudou e já agiu. Você estava sozinho? Sozinho. Eu e ele. E aí depois disso? Depois disso eu peguei e botei ele lá para fora, empurrei ele lá para fora. Lá na porta da minha calçada. Ficou bem na entrada da porta. Agora tu está preso? Aí eu fui preso. Eu vim dar meu declaramento e a justiça fez o papel dela correto, porque ela tem que saber com o maior detalhe o que aconteceu, né? E esse raposão era seu amigo? Hã? Esse raposão. Nós temos sempre uma simpatia assim, um conhecimento assim, de conversar assim, no meio da rua. Não tem aquele conhecimento mesmo de infância, não tem? Porque lá eu trabalho de oficina, eu mexo com mestre de obra, mexo com mecânica, mexo com pintura, não tem? Engenharia e íncra, não tem? Vários tipos de... Mas só que aqui no Nordeste, no Nordeste, para onde você anda, isso é sofrimento do Nordestino. O Nordestino nasceu para sofrer e campeão na audiência, né?